Cara, teve um jogo de Naruto, que é um Battlegrounds que eu joguei há muito tempo aqui já no canal. Muito, muito mesmo, e ele teve um rework, tá ligado? Tipo um revamp, o jogo em si mudou e agora tem coisas novas. Cara, eu lembro que da última vez que eu joguei, eu joguei com o personagem de teste, que até então era o Rock Lee, tá ligado? Só que assim, agora o Rock Lee nem mais personagem de teste ele é, mano. Ele tem todos os ataques, então dá pra gente ver todos os ataques dele. Olha lá o cara de Kurama, tem uma galera... Mano, eu acho que deve ter uma galera que deve estar usando o Rock Lee, eu lembro que o Rock Lee era muito bom, na moral. Tipo, muito, muito bom mesmo. Nossa, ele é muito bom mesmo, mano. Tá, pô, que merda foi essa? Fui posto no meio do negócio ali, velho. Bom, vou atacar aqui você, já que ninguém tá vindo brigar comigo. Os ataques do Rock Lee agora tão bem mais completinhos, mano. O cara vem me atacar de graça. Vai tomar, né? Vem me atacando de graça, ó, vai tomar. Cara, o Rock Lee é extremamente forte, velho. Só que o carro... Onde é que tá? Esse carro... Nossa, tá... Ô, o Naruto também teve revamp, velho. Nossa, o Naruto teve revamp muito da hora. Tipo, muito, muito da hora mesmo, mano. O revamp do Naruto ficou muito irado, velho. Os ataques dele agora tão, tipo... Eita, pô. Os ataques dele agora tão bem mais bonitinhos, mano. Peguei. Aí, peguei ele no counter. Ó, ó. Caraca, o counter do Rock Lee, mano. Errou. Mano, esse cara aqui vai de F, mano. Se não atrapalaram o meu x1 com ele. Falei? Foi de F. É porque o maninho aqui ia tentar roubar, né? Mas não conseguiu roubar. O Rock Lee é muito irado, mano. Tipo assim, ele tá bem forte. O outro personagem que vem, ó, foi o... Opa, toma. Eita, pô. Eita, pô. O outro personagem que vem, ó, foi o Kaká. Toma. Cara, eu só não sei como acerta esse ataque do Rock Lee. Eu nunca vou saber, mano. Esse daí, tipo, dá... Ué, caraca, meu counter não pega aqui, né? Toma, 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 toma. Errou o sapo. Ah, sério mesmo que vão tentar roubar de novo, meu... Ah, o cara dá de Rock Lee também. Toma. Toma. Ah, tá. Não é porque só ele tá de Rock Lee, não. É porque os dois tá focando aqui e tentando derrotar. Mas vou derrotar esse aqui. Pronto. Agora vem você, que também tá de Rock Lee. Beleza. Agora tá... Agora tá GG. E eu vou pegar meu ultimate logo, logo também. Ué, não tá querendo me atacar? Tá, buguei ele, então. Pelo que parece, não foi muita coisa que foi arrumada 100%, não. Porque eu consegui bugar o cara com os chutes do Rock Lee aqui. Tipo, o Rock Lee tacou ele pro outro hemisfério do mapa. Bom, eu vou subir aqui minha wake nesse carinha aqui que tá apanhando. Ah, é. Beleza. Ah, ele voltou. Toma. Toma. Ah, tá. O full counter do Rock. Me dá um dano do caramba esse full counter, mano. Peguei. Toma. Peguei aqui também, porque o cara queria me atacar. Derrotei. Pronto. Agora vamos ver isso aqui. Esse Limited Gate. Ó. Cara, será que é o... Não é o oitavo, meio óbvio. Tá bom. Leaf Tornado. Nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, ele vai pegando todo mundo e vai dando dano. Lotus Combo. Caraca, caraca, caraca. Caraca. Um match de Itaijutsu. Nossa. Nossa, 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 nossa. Caraca. Fire Peacock. Nossa, é um Ultimate. Caraca, que roubado. Nossa, o Rock Lee é roubadaço, moleque. Vem cá. Tá, acabou meu tempo de usar a transformação, mas por enquanto eu vou te arrebentar com isso aqui. Mano, o Rock Lee é roubadérrimo. Roubadérrimo. Toma. Peguei ele. Ah, não. Peguei outro cara, sem querer. Nossa, potequei outro cara lá do quinto dos cafunetes do Judas. O Rock Lee é roubadérrimo, mano. Nossa Senhora. Ele é muito forte na Awakening. Os ataques é tudo em área. Derrotei. Os ataques dele é tudo em área. Tudo, tudo em área. Deixa eu ver o copo de Onin, né? Que é o Kakashi. Vamos ver. Não me ataca não, mano. Pronto, peguei o Kakashi. É, ele não tem nada ainda. Ele é tipo um Rock Lee antigamente que eu conhecia. Ele tem tipo olho do espaço, dragão de água e parede de cachorro. Ele não deve fazer nada, eu acho. De tão da hora assim. Vamos ver. Parede de cachorro. Ah, legal. Legal, legal, legal. Deixa eu ver o que eu pensei. É... Olho do espaço. Legal. Water Dragon. Pô, esse eu não entendi. Eu usei o dragão de água e ele foi parar no cafudeiro do judo. Pô, vou ter que bater ele contra esse cara, aparentemente. Essa paredinha aí é da hora. Porque ela facilmente acerta uma pessoa, velho. E esse olho aí também, legal. Esse dragão de água eu não entendi muito bem como é que... Ah! Tem que usar ele de longe, entendi. Cara, o Kakashi é mais um personagem ranged. Tudo dele, tipo, pega de longe, tá ligado? Enquanto o hot click que eu tava usando quase agora, ela tá totalmente de perto. Olha lá. Tipo, o Kakashi é full range, mano. Mano, ele é muito ranged. Ele é muito ranged. Toma. Mano, ele é muito ranged. Ele é um personagem total pra você atacar de longe as pessoas. Ele é total ranged, tá ligado? Meio covardíssimo, hein? Tudo bem, toma. Como eu tô falando, ele é ranged total. Caraca, ele é bem roubado até, mano. Pra quem quer ficar atacando de longe. Olha lá. Derrotei, né? Derrotei. Ali, também vou derrotar. Ele é muito forte, velho. Olha lá. Cara, ele é um personagem full range mesmo, velho. Ele você ataca os outros de longe, que roubado. Ih, ficou da hora o rework desse jogo. Ficou bem massa o rework desse jogo, mano. Toma. Ah, não pega tão grande assim também o ranged. Não é de se exagerar. E o estilo de bater dele é mó da hora, mano. Ele bate usando o livrinho. Toma. Mano, não tem como você ganhar de mim de Kakashi, irmão. Ou, vou falar a verdade, tem até, né? Só chegar perto. Se chegar perto, eu apoio muito. Porque, né? O Kakashi de perto, ele é ruim. Tipo, o Kakashi de perto é horrível, não é ruim. Ele é péssimo. Ele não faz nada. Ele literalmente não faz nada de perto. Tipo, de perto dele é só o tapa básico, tá ligado? De perto dele é literalmente só o tapa básico, mano. Caraca, como que você não pegou? Ó, isso foi injusto não pegar, tá? É, sem jeito. Depois que o cara entende que o Kakashi de perto é inútil, que ele não tem um ataque dele de perto, o cara vai ficar vindo pra cima de você e jogando tudo, tá ligado? E bom, o Kakashi não tem todos os ataques ainda, né? É, os ataques dele realmente não pegam de perto. E o Kakashi não tem todos os ataques ainda, só tem três ataques, então não tá completo. Mas eu acho que vai ser bem forte, mano. Mas até então, o que eu acho mais forte ainda é o... Rock Lee, mano, com o Gifugenin. Eu acho ele muito poderoso. Com o rework, então, ficou mais forte ainda. Tipo, e agora ele tá completo. O que será que tem agora nesse rework? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem como comprar coisas por aqui, tipo Game Pass. E o que tem aqui? Não tô entendendo. Ah, tá. Aqui é pra ensinar você a jogar. O Iruka, né? Treinando. E o dinheiro serve pra quê? Serve pra quê, né? Eu acho. Ah, tá. Você ganha roupas. Entendi. Roupas e... Auras. Entendi. Kusanagi. Você ganha, tipo, roupas, auras, coisas cosméticas, né? Aí tem a de Robux também, que você ganha as coisas de Robux. É tudo coisa que é só pra ficar bonitinho no personagem, tá ligado? Nada que vá mudar o dano, nada que vai mudar nada, do tipo assim, sabe? Não é... Grande coisa. O que é esse 2RND, meu Deus? Que agora tem duas coisas. 2Ranked, que o Ranked antes não tinha, agora tem. 2PVP e 2RND. Isso aqui eu não faço a menor noção que possa ser, mano. Ah, é isso mesmo. Eu faço o meu personagem pra jogar. Isso aqui eu achei massa. Tipo, eu posso combinar ataques, tá ligado? Ué. Ah, o Rock, ele não usa tudo, né, mano? Ué, mas por que ele não usa o Frog Summon? Não entendi. Sendo que o Justiça Transformação ele usa o normal. Eu ia usar o Frog Summon pra dar dano. Mas o Frog Summon ele não usa. Ele não sumona nada esse corno. Eu acho que esse aqui deve ser exclusivo, sei lá, do Naruto, essa merda. Ou não faz sentido, mas dá bem real, tá? Ele não usa o Frog Summon. Bom, legal. O estilo de jogo onde você pode criar com seus próprios ataques também é bem massa, véi. Tipo, bem, bem massa mesmo. O rework desse jogo saiu bem. Tipo, ele tá... Ele era bem... O jogo já era bem legal. O estilo de luta e as coisas. Só que ele era bem completo. Agora eu acho que ele tá bem completo. Tipo, ele era bem completo.